E olha, em Arassatuba, o transporte urbano está aí operando com horário reduzido, viu? Vamos entender essa história. Hoje o transporte público da cidade funciona até às 13h20 da tarde e amanhã até às 1h20 da tarde apenas. Na segunda e na terça-feira os coletivos trabalharão normalmente. Agora, se o abastecimento nos postos de combustíveis não se normalizar, a empresa pode paralisar as atividades a partir de quarta-feira. A direção da Tua alegou que consome 3 mil litros de diesel por dia para oferecer os serviços contratados, mas tem em estoque apenas 7 mil litros de combustível. Além disso, o serviço do transporte escolar será temporariamente interrompido a partir de segunda-feira. A medida serve para que o estoque atual de combustível atenda prioritariamente aos serviços essenciais como bombeiros, ambulâncias e segurança. A Prefeitura de Arassatuba também irá reagendar o transporte de pacientes para outras cidades, exceto os casos de emergência. Porém, serão mantidos serviços essenciais como o SAMU, ambulâncias, almoxarifado para entrega de remédios e banco de leite. Obrigado. 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 Obrigado.